Eu quero churro, eu quero churro, se liga nessa volta Eu quero churro, eu quero churro, eu quero churro Já cantei Barabara, já cantei Berê Berê Já cantei o churro, pra você fiz lê 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 Mas tem uma nova onda que agora vai bombar Depois do ice eu te pego e do tchá-tchá-tchá Agora eu tô chegando, vem aqui, vou te mostrar Esse rimbalo gostoso é de manhã que eu vou parar Te jogo na parede, te chamo de lagartixa Delícia, delícia A pegada é violenta, é meio sadomasoquista Delícia, delícia Quando eu danço na balada, a mulherada grita Delícia, delícia Se você tá com vontade, vou te colocar na lista Delícia, delícia Vem! Eu, eu, eu A delícia A delícia A delícia Cheguei na balada, doidinho pra viritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz o tchá-tchá Perguntei o que é isso, ela disse vou te ensinar É uma dança sexual, em Curitiba já pegou Em Porto Alegre explodiu, em Floripa já bombou Aqui no sul as mina faz, o verão vai pegar Então faz o tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Quando o DJ tocar Tchá-tchá-tchá-tchá-tchá Eu quero tchá-tchá-tchá Eu quero tchá-tchá-tchá Quando o DJ tocar Tchá-tchá-tchá-tchá Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro E aí 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 E aí